Bom dia doutor! Bom dia! Qual receita? Mas que receita? Nem falei o que eu tenho. O que o senhor tem então, diga? É um problema nas vistas, não consigo trabalhar. Ah é? Tá com as vistas curtas? O comprimento eu acho que é o mesmo, só enxergo menos. Além disso, tem alguma dor, alguma irritação, outra coisa? Sinto uma fisgada assim quando tomo café. Bom, tem dois jeitos. Ou o senhor para de tomar café, ou tira a colher de dentro, ele não cutuca. Falando no café, se eu tomo café, não consigo dormir. Ah é? E eu, se eu dormo, não consigo tomar café? Leva a tua receita então. Pronto, tá despachado. Nem quebra receita, doutor. E nem terminei a consulta ainda. Outra coisa, se eu vou tocar muito violão, me dói os dedos. Ah é? Vendo o violão, compra uma gaita com a tecla macia daí. Pode ir que tenho mais para ser. Mas que pressa! E mais uma coisa, faz duas semanas que não vou direito no banheiro, não despacha. Tá comendo? Como? Que idade tem? Quarenta e poucos. Bom, bom, pela tua idade já cagou bastante. Chega então, agora já pode ir. Mais uma coisa, doutor. Não, chega, já te dou receita, tá despachado por hoje. Mas que receita? O senhor nem descobriu o meu problema, apanhou o que na receita? Coloquei que o senhor tem que se afastar das suas funções por três meses. Ah, bom, agora eu vi que o senhor é um médico dos bancos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.